E olha só, ainda em Caxias, outro susto nessa madrugada, viu? Bandidos explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal, que inclusive já tinha sido alvo outras duas vezes, pelo menos, e hoje houve confronto. Câmeras de segurança registraram essa explosão e os criminosos fugiram e não conseguiram levar nada. Ainda na madrugada, moradores ouviram o barulho da explosão. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação da quadrilha. Mais de 15 bandidos chegam em vários carros e rendem policiais militares, que estavam numa cabine perto da agência da Caixa Econômica Federal. Eles roubam as armas dos agentes e, logo depois, a primeira bomba é detonada. Houve tiroteio. Os apartamentos vizinhos do bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, foram atingidos. Ninguém ficou ferido. Eu moro na rua, atrás da Caixa Econômica. Uma explosão bem grande, depois seguida de uma mais fraca. E muito tiro, muito tiro. Mais um dia aí no Bang Bang Carioca. Os bandidos fugiram e não conseguiram levar nada da agência, que já tinha sido alvo de tentativas de invasão, pelo menos outras duas vezes. A Polícia Federal foi acionada e tenta identificar os integrantes da quadrilha. O ataque foi perto da Prefeitura e ao lado da sede da Secretaria Municipal de Urbanismo de Duque de Caxias. O esquadrão antibombas da polícia também esteve no local, para verificar se ainda havia outros artefatos explosivos. A segurança foi reforçada na área.